É isso aí, gente. Estamos de volta nessa série, né? E tem sido bom, porque a gente vai abrindo, né, falando... Eu não sei se isso também é muito novo pra você, mas eu sei que uma boa parte da Igreja do Senhor sobre a face da Terra não recebe instrução sobre a sua nova identidade. Mas quando a gente está falando sobre a liberdade chegou, é porque a minha natureza foi transformada. É uma questão de identidade, é uma questão de natureza. Daí a gente valorizar quem nós somos. É tão bom, gente, nós meditarmos todos os dias e agradecermos a Jesus por quem nós somos, em Cristo Jesus. Eu sou um filho liberto. Eu fui resgatado, ele pagou um preço, eu era um refém das trevas por natureza. Atrelado ao infério das trevas, numa condenação eterna, hein, gente? Daí a importância de nós, como cristãos, entendermos essa mensagem libertadora e termos essa compaixão pra ajudar outras pessoas. E principalmente a sua igreja de resgatar a identidade. Você tem uma nova identidade e, de repente, você não tá entendendo nada sobre ela. ou nunca recebeu instrução, né? Essa é uma chamada da qual Deus me chamou para instruir a igreja. Porque é em cima dessa nova natureza, dessa identidade, que nós tiramos o foco pra enfrentar tudo nesse mundo, inclusive pra resistir ao diabo. E ele vai ter que fugir debaixo da submissão da verdade. E a verdade tem pra te falar tudo a respeito de mim e de você em termos... Perda, eu fui comer um biscoitinho aqui no intervalo, gente, e o bichinho grudou aqui na minha goela, né? Como diz o pessoal lá em Minas, na goela. Então, essa verdade, ela tá escrita a respeito de quem eu sou, tomamos posse por fé, a gente tá falando sobre isso, né? E aí estão os textos que eu tô mostrando como base. Em cada vídeo eu tenho colocado eles pra valorizá-los, né? Jesus disse, ó, eu tô aí, Deus me ungiu pra pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou pra proclamar liberdade aos presos. Ó que bacana! Recuperação da vista aos cegos, pra pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar, gente, o ano de resgate, né? Que é isso, aceitável, do Senhor. Levítico, capítulo 25, Gálatas, foi pra liberdade ali em que eu te libertei. Não, não, não permita mais ficar de enjugo de escravidão. Colossenses 1, verso 13 e 14, é um dos que eu mais amo, pra declarar, e eu tenho essa visão no meu coração, como eu venho falando pra vocês, ele nos libertou, eu não serei liberto. Eu fui liberto, eu sou uma nova criatura. O que acontece ao meu redor pode dizer muita coisa, mas eu fui liberto. Tá no passado. Ele nos libertou do império das trevas, da autoridade, do domínio, né? E nos transportou para o reino do filho e do seu amor. Ninguém chega no reino de Deus se não for nova criatura, tendo uma nova natureza. No qual Jesus, ele redimiu a cada um de nós pelo seu sangue e remiu os nossos pecados. Então, a verdadeira liberdade é uma questão de natureza, guarde isso, consequentemente, uma questão de identidade, como eu já falei. E nós estamos nesse ponto, e eu quero continuar, sobre qual é o ponto importante que eu preciso saber sobre essa questão de liberdade, que nós temos em Cristo. Operado pela obra da Cruz do Calvário, você precisa ter a visão de liberdade bem firme. No teu coração é o primeiro ponto, é a primeira coisa que eu preciso entender. Então, lembra, existe uma relação bem estreita entre fé e visão. E eu tinha terminado, mais ou menos, chegando no último vídeo a falar sobre isso. Fé é ter a visão, é enxergar por dentro, com clareza. Enxergar por dentro. É uma questão de fé. Valorizar o que está escrito dentro. Eu valorizo. A absoluta da palavra de Deus. É isso. É enxergar por dentro. Daí eu mostrei pra vocês essa passagem de 2 Coríntios, no capítulo 4, 16, pra você não atentar nas coisas que a gente vê, mas nas que se não veem, porque são eternas e verdadeiras e absolutas. Elas não mudam. Mas tudo lá de fora muda. Eu já fui mais novo, agora estou mais velhinho, e assim vai, né, gente? E mais? Tá, muda, hoje está chovendo, amanhã faz sol, e assim vai. Ok? Mas então o conteúdo que você tem que valorizar e levantar dentro de você como visão é a eternidade da verdade e da palavra. Então a fé trabalha com a realidade do mundo espiritual, gente. Veja aí, ó. Mesmo que seja invisível aos olhos naturais. Daí então eu comentei pra vocês, isso aqui é tão forte, que eu então vou mostrar essa passagem que você conhece, talvez alguns não conheçam, mas lá no livro da Bíblia, chamado Segundo a Reis, no capítulo 6, no verso 15, existia um profeta que estava sendo procurado por um rei de uma outra nação. Prende esse cara. Então vai lá, dá um jeito de prender. Então ele mandou pra lá, o servo do homem de Deus, que assistia esse profeta, se levantou bem cedo e ao sair do lugar onde eles estavam, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade, gente. Meu Deus, cercado a cidade, imagina. Então ele olha e ele diz pra eles, eu que era o profeta, meu senhor, o que nós vamos fazer? A situação está periclitante. O que eu faço agora? O que nós vamos fazer? A gente se encontra muito nisso aqui. O que a gente faz? O que a gente vai fazer? Não é verdade? Então eu e você vivemos muitas situações pelo lado de fora, dizendo muita coisa que a gente está cercado. Cercado de inimigos, de declarações, de vozes intimidadoras, vozes que declaram, você vai morrer, vozes de um diagnóstico, dizendo, você tem essa doença, você vai morrer. E na cruz do Calvário, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. e as nossas dores levou sobre si, certamente, pelas suas feridas, nós fomos sarados, eu não serei, eu fui. Você tem que deixar que essa visão de saúde alcance o teu espírito. Você tem que se ver por dentro, saudável, pra que Deus se manifeste, cara, e manda esse diagnóstico lá pro quinto dos infernos e te liberte e te cure verdadeiramente. Então, a transformação dessa cura vem porque eu tenho a visão de saúde dentro do meu coração. Isso é fé. É fé em você declarar, eu acredito no que está escrito. Eu sou um ser espiritual saudável. De dentro pra fora, o meu corpo funciona, cada célula, cada órgão, os meus tecidos, meus sistemas funcionam. não tenha a visão de que você é uma pessoa doente. Não dê nome às doenças como possessão. Ah, eu tenho hipertensão. Ah, eu tenho isso. Eu tenho esse diagnóstico. Eu tenho. Eu não tenho nada disso. Eu tenho saúde. Não, pastor Hélio, o Amosso não está olhando aqui, esse é o do lado de fora. Lembra lá o verso que nós lembramos? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquilo que é eterno. Nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Então, eu vou declarar em cima de um diagnóstico a minha saúde conquistada na Cruz do Calvário. Então, eu não serei curado. Eu fui sarado. Eu fui curado porque ele fez essa obra. Eu me tornei nova criatura e recebi também essa herança de viver com saúde. Mas isso tem que estar em alta no teu coração. De repente, você está aí puxando os cabelos e dizendo, esse pastor é doido. Está falando uns negócios desse. É doido. Como é que pode? Gente, eu sei o que acontece comigo e com você. Todos nós somos provados nessa área do nosso corpo e em qualquer área. Área de finanças, de relacionamento. Mas o que você vai declarar? O que você vai ter dentro de você como uma visão absoluta para você encarar isso e vencer? Aqui está. E aí, meu senhor, o que nós vamos fazer? Beleza? Olha o próximo verso. O profeta respondeu, não tenha medo, cara, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Só faltou o garoto dizer assim, onde é que você está vendo isso que eu não estou vendo? Exatamente. O garoto estava olhando do ponto de vista natural. Estou vendo, naturalmente estou vendo. O profeta estava vendo o mundo do Espírito, valorizando. Ele tinha uma imagem dentro dele dessa realidade que mais são os que estão com ele do que essas tropas aí. E é verdade para contigo também, para com a minha vida e a sua. mais são os anjos de guerra a favor do reino de Deus, trabalhando, anjos ministradores, daqueles que vão herdar a salvação, trabalhando a nosso favor as situações que nós vamos enfrentando. Você tem muito mais anjos ao teu redor, trabalhando as situações da tua vida, do que o inferno dizendo que esse vai te segurar, esse é teu inimigo, aquilo outro, daquilo que eu estou olhando. Então é esse conteúdo que tem que ser valorizado. Eu não enfrento nada sozinho, eu enfrento com ele, com os anjos que ele colocou que são eficientes para trazer os resultados, gente. Então o profeta dá uma linda declaração, mais são os que estão conosco. Ele já sabia, por dentro, ele tinha essa visão no coração. Daí então ele fala a Jesus, então é o seguinte, abre os olhos desse menino aí. Eliseu então orou e disse o seguinte, Senhor, por favor, abre os olhos aí desse menino para que ele possa ver a realidade que eu declarei, que eu creio que essa visão está dentro de mim, ela é verdadeira. Então abre os olhos para que ele veja o mundo do Espírito, a realidade maior dessa verdade maior que nos libertou do Império das Trevas. Essa realidade maior que mostra quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa natureza, a nossa identidade. E o Senhor abriu os olhos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de quem? De Eliseu. Não estava ao redor da cidade. Não estava lá para proteger a cidade, estava lá para proteger aquele que crê. Está ali para proteger aquele que tem um propósito sobre a face da terra e acredita nessa realidade, que é a realidade da verdade, do mundo do Espírito, do qual eu preciso dos meus olhos espirituais, do homem, para ter essa imagem firme no nosso coração. Então, gente, eu quero te falar o que eu e você nós vemos com os nossos olhos naturais tende a nos aprisionar. Eu botei aqui nos aprisiona, é isso mesmo. E é assim que o inferno vai aprisionando as pessoas, porque elas veem naturalmente a dificuldade. Elas veem naturalmente um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Elas veem naturalmente essa situação que está acontecendo. Então, isso tende o quê? De uma maneira a dizer, cara, eu estou preso. Estou preso, estou preso, nada vai acontecer na minha vida e tal. Mas, o que vemos pela realidade da palavra, olha a imagem, mas o que vemos pela realidade da palavra de Deus nos liberta. E isso é um conteúdo de fé. Você vê por fé, assim como o profeta Eliseu sabia por dentro, por fé, que mais eram aqueles que estavam com ele. Ok? É a visão da fé sobre as realidades invisíveis aos nossos olhos físicos que faz com que elas se manifestem. Então, você tem essa imagem muito bem fixa dentro de você sobre a visão do céu da tua vida, e então essas coisas do lado de fora vão se manifestando, gente. Hebreus capítulo 11, 11, verso 1, está escrito a convicção de fatos que não se veem ainda. A convicção de fatos. Convicção de fatos. Gente, isso aí é a fé. Convicção de realidades, da verdade, inseridas dentro de mim como imagem. Que não se veem, eu botei ainda, não está escrito isso lá, mas é exatamente isso, porque eu creio, porque eu tenho essa imagem a respeito de quem eu sou, ela se manifesta do lado de fora. A fé, gente, enxerga com clareza a obra libertadora da cruz, onde as cadeias do inferno foram quebradas em definitivo. É isso aí. Então, o inferno pode falar besteira, tu fala, já era, sou nova criatura, eu tenho a identidade do meu pai para a eternidade. a cruz, guarde isso, é a vitória da nova criatura e ao mesmo tempo a derrota do inferno sobre o homem. Então, é muito importante nós entendermos esse lado da cruz, da vitória, e também valorizar o lado da derrota, porque o inferno afronta. Então, eu sou vitorioso como nova criatura pela minha identidade, por tudo que eu tenho de herança, aonde eu estou inserido no propósito de Deus, mas também valoriza a derrota das trevas, vai para o lago de enxofre, é derrotado na minha vida. Então, tem que olhar os dois lados, é importante, a vitória da cruz que gera liberdade não tem nada a ver com o que o homem sente, vê ou conclui naturalmente. Por isso, é uma jornada de fé, o justo viverá por acreditar em Deus de maneira contínua todos os dias em tudo que envolve a vida dele. A minha consideração é o mundo do Espírito, a minha consideração e a minha visão, a imagem no meu coração de liberdade está em alta pela valorização da verdade todos os dias, diante de tudo que eu vou enfrentando e você também. Eu creio que eu estou sendo claro, simples, repetindo coisas que são importantes para que você entenda. Quando isso mudar, quando essa chave virar na tua vida, as coisas vão mudar. O que você precisa e eu também é valorizar a imagem verdadeira do que Jesus fez na cruz do Calvário, quem eu sou em Cristo Jesus, inserido nele e no propósito dele. Se o diabo me convence que não sou livre, eu permanecerei preso à sua vontade naquilo que vejo, naquilo que sinto ou ouço. aqui são as áreas onde o inferno nos prende, porque as conclusões lógicas vêm na nossa cabeça. Não tem saída, não dá mais, eu vou morrer em seis meses, o que eu vou fazer agora, o que vai ser dos meus filhos, eu não tenho trabalho, é aqui que o inferno vem. No que eu vejo, no que eu sinto, no que eu ouço, nessa realidade natural. E eu e você temos que valorizar a verdade no nosso íntimo, ter essa imagem de que nós andamos no Espírito, como Paulo falou para terminar esse vídeo, 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé, vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só, olha que comparação maravilhosa. O lado de fora não dirige nem guia a nossa vida, o que tem que guiar a nossa vida e dirigir é a verdade escrita a meu respeito e a seu respeito como imagem e isso só é feito por fé. Pela fé nós cremos que somos o que somos. Pela fé nós cremos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pela fé nós cremos que temos promessas e heranças. Pela fé nós cremos que somos filhos de Deus Altíssimo. Essa imagem tendo alta dentro de você, você vencerá as situações que você enfrenta do lado de fora. Legal, pessoal? Que bom! A minha alegria é muito grande em poder compartilhar tudo isso com vocês e poder ensinar algo tão simples de valorizar a verdade acima de qualquer coisa. E a gente começa a ver a manifestação então dessa verdade assim como a gente viu na vida do profeta Eliseu. Eu creio, mas são os que estão conosco e Deus deu vitória para ele. Assim como dará a vitória para você. Tá bom, gente? Compartilhe com seus amigos essa mensagem e a gente vai seguir nessa série para falar mais um pouquinho que são três pontos que eu quero compartilhar. Falamos do primeiro, vamos falar do segundo ponto sobre a compreensão dessa liberdade da obra da curva e saudade. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.